Júlio César Jonas e André Almeida foram as novidades no 11 de Jorge Jesus com o Veuavo. Gaetan ficou no banco e Eliseu foi baixa por lesão. Primeiro final de perigo neste cruzamento de Maxi resolvido à segunda por Cássio. Momento caricato do guarda-redes brasileiro que pouco depois redimiu-se. Desviou o remato de Lima para canto, embora o árbitro Manuel Mota tenha assinalado o pontapé de baliza. Na jogada seguinte Enzo Pérez tomou a iniciativa, mas rematou à figura. Aos 25 minutos o mesmo Enzo cobrou o pontapé de canto e Lisandro López capteou para a nova defesa de Cássio. A 10 minutos do intervalo o lance para o Reuave, o acaso colocou Júlio César à prova pela primeira vez. A terminar a primeira parte, o novo capítulo do duelo entre Lima e Cássio com vantagem para o guarda-redes do Reuave. Para a segunda parte Jorge Jesus lançou Gaetan para o lugar de Samarins e o argentino quase justificou a aposta de imediato. Livre de Lima, defesa de Cássio e o número 10 quase fez a melhor emenda. Depois cruzou para o capseamento ao lado do Sálvio. Na resposta Ucra viu Ismael ficar a centímetros do desvio na área benfiquista. A luz sentiu o calafreio, mas depois gritou de alegria. E a culpa foi de Talisca, remata à entrada da área do Baiano, sem hipóteses para Cássio. Grande momento do melhor marcador do Benfica no campeonato. Já lá vão oito golos para Talisca. O Reuave respondeu de contra-ataque e Ismael introduziu a bola na baliza do Júlio César. Mas o lance foi um lado por fora de jogo, com muitos protestos dos vilacondenses. À entrada para os últimos 10 minutos, Gaetan quase fez o canto direto. Cássio limpou em cima da linha de golo. No lado contrário, Tarantini surgiu na área e capseou com muito perigo, mas ao lado. Foi mesmo com o 1-0 que Manuel Mota apitou para o final do jogo. Com o golo de Talisca, o Benfica permanece na liderança do campeonato.